E aí, será que mulher nunca vai pra guerra mesmo? Eu vou mostrar pra vocês que não é bem assim. Vem comigo. Vamos de Constituição Federal, artigo 143, o serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Parágrafo segundo, as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Veja que a lei deixa de forma expressa que são isentos em tempos de paz, o que significa dizer que na guerra não. Então, é verdade que a parte final informa que ficam sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Aí, se você clicar aqui em regulamento, vai ser redirecionado pra essa lei que ela regulamenta a prestação do serviço militar. E o artigo 5º informa novamente que são isentos, porém, sujeitos, de acordo com suas aptidões, a encargos do interesse da mobilização. Ou seja, se tiver guerra, as mulheres poderão sim ser convocadas pra ajudar de alguma forma, seja como médica, enfermeira ou qualquer coisa nesse sentido que ajude. Sabia dessa? Então já me segue pra mais. Abraço. Abraço.